Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro riete Mas antes de começar, deixa eu dizer pra tu Eu também tenho um canal de rap e de música de anime, isso mesmo Eu lancei lá, rap da Nazuna, a menina vampira Então ó, primeiro na inscrição ao meu canal de rap, vai lá, confere Dá aquela força, aquela moral, conferindo pra gente bater a meta de 800 inscritos, papai Então ó, primeiro na inscrição, já confere que dia primeiro tem som, hein? Som, só vai Vamos aqui para o canal do Rodrigozinho Icoma Morimichi Sei quem é? Não sei, mas é Rodrigozinho Rodrigozinho é o filósofo, poeta do cenário gay Já Opa Já Sou em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Dessa vez, vou lutar usando tudo que aprendi Sou em ser o mais forte, sinto o que já consegui O indomável e como amor imedi Sou em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Dessa vez, vou lutar usando tudo que aprendi Sou em ser o mais forte, sinto o que já consegui O indomável e como amor imediato Não volto atrás Sou em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Dessa vez, vou lutar usando tudo que aprendi Sou em ser o mais forte, sinto o que já consegui O indomável e como amor imedi Sou em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Dessa vez, vou lutar usando tudo que aprendi Sou em ser o mais forte, sinto o que já consegui O indomável e como amor imediato As cicatrizes em mim implicam lutas que eu tive Se eu não aprendesse com as derrotas, estaria na crise Foi na fraqueza que pude ver que minha força existe E se eu tô frutos é porque conheço bem minhas raízes Fiz um juramento, pilar não é só cimento Quem já viu o esquecimento, sabe o valor de um momento Perdi muitos em silêncio, sei que fui tão violento Hoje aprendo com o tempo que não importa se eu venço Sou em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Sou em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Só eu sinto o quanto tempo ainda tenho Por isso que eu treino essa nova geração Dói envelhecer sonhos que não realizei Passou minha vontade, meu amor, tudo pra vocês Ser o mais forte tomou outra forma em mim O mais forte preserva o futuro Ensinando as crianças a acreditar em si Ser o mais forte tomou outra forma em mim O mais forte molda o futuro ao ponto de ser lembrado no fim Só eu sinto o quanto a força ainda tenho O mais forte é aquele que tem algo a proteger Só eu sinto o quanto a força ainda tenho O mais forte é aquele que tem algo a proteger Algo a proteger Sonho em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Dessa vez vou lutar usando tudo o que aprendi Sonho em ser o mais forte sinto o que já consegui Me tornei um exemplo que você pode seguir Caraca esse nozinho aí com o drabizão Rodrigozinho esqueça tudo Eu tava me perguntando quem é esse Kiyoma não sei o que E Kiyoma se trata de um personagem de RPG Criado pelo grupo Mansão Ubuyashiki Sei nem o que é isso Que ganhou vida através da minha composição E arranjos Não sei quem esse jogo se trata de um personagem de RPG Sei nem o que é isso Mas cara, é incrível como o Rodrigozinho Ele traz uma parada muito boa Tem umas partes que me lembrou muito O Tanjiro, tá ligado O Tanjiro e o Zenith, tá ligado Eu não sei Aí tem esse cara da máscara do Orokodaki Acho que é o Orokodaki que treina o Tanjiro ali O Tomioka Cara, muito bom, tá ligado O Rodrigozinho dispensa o comentário Como eu falei A musicalidade dele, cara É algo Pra ser estudado, tá ligado É algo pra ser estudado Ele é muito bom as composição dele O estilo musical dele A voz dele é muito diferenciada do cenário, tá ligado E ele tem uma parada Que eu acho que o estilo é só dele mesmo Eu não sei dizer Realmente o nome É estilo musical pra ele Que é tipo Tem um rock Tem uma pegada de rock aqui Mas tem a pegada do Rodrigozinho, tá ligado Ele tem uma mistura assim Muito, muito massa Ele se comporta muito bem As palavras Ele compõe muito, muito bom, tá ligado A composição dele é algo Como eu disse É pra ser estudado O Homem é muito bom Além de produzir as músicas dele E além de cantar muito, muito, muito bem O Homem é bom Esqueça tudo O Homem é bom A gente não tem o que comentar Apesar de não ser aqui Desde já sempre Parabenizar Quem faz A ilustração, a edição Quem faz os desenhos Que é muito massa Esses desenhos é muito massa Queria que alguém fizesse um dia Um desenho desse de mim Pra eu colocar na capa Do meu canal Infelizmente Não tem Mas é isso aí Não esquece Primeira inscrição Rap Danazona Vai lá confere Dá aquela força clara Não pode bater a meta De 800 inscritos Então esqueça tudo Só vai Primeira inscrição E até o próximo react Não pode bater a meta Não pode bater a meta